Olá, bom dia. Voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com os ministros de Estado no Conselho de Governo. Essa reunião começou por volta das 9 horas da manhã. O Conselho de Governo, também conhecido como reunião ministerial, o presidente e os 22 ministros de Estado discutem ações prioritárias para esses 100 primeiros dias de gestão e também discutem outras medidas a serem implementadas. Bom, às 11 horas da manhã, Bolsonaro participa da solenidade de encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei anticrime. Elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a proposta torna mais rigorosa a punição de condenados por crimes violentos, como homicídio e latrocínio, também contra condenados por corrupção e contra integrantes de organizações criminosas. Segundo o ministro Sérgio Moro, um dos objetivos é tirar das ruas os criminosos reincidentes e comprovadamente integrantes de facções criminosas. Bom, no final da manhã, o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal e também com os ministros da Defesa de Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional. A agenda do presidente segue pela tarde com encontros com o presidente do PSL, Luciano Bivar, e com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A gente vai agora ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde a repórter Gabriela Noronha tem outras informações do dia. Olá novamente, Gabriela. Olá, Luana. Olha, antes de participar aí da sonenidade de encaminhamento do projeto de lei anticrime, o ministro Sérgio Moro participou aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública de uma reunião com o secretário nacional de segurança pública, o general Guilherme Teófilo, e também com o secretário de segurança pública de todos os estados. A reunião começou às oito e meia da manhã, na pauta, vários assuntos relacionados ao Sistema Único de Segurança Pública e ações conjuntas envolvendo o governo federal e estados. O Sistema Único de Segurança Pública e promete integrar órgãos de segurança, como as polícias federal e estaduais, as secretarias de segurança e também as guardas municipais. A ideia é repassar recursos da União aos demais entes federativos mediante contrapartida, como metas de redução da criminalidade e produção de base de dados. O ministro Sérgio Moro participou aqui da abertura dessa reunião e já seguiu para o Palácio do Planalto, para o próximo compromisso da agenda. O encontro aqui no Ministério da Justiça continua com os secretários e vai até o final do dia e deve ocorrer também amanhã. A gente fica por aqui acompanhando os resultados dessa reunião e voltamos a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.